Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão sem anuidade do Banrisul, o cartão Gold, Libre. O seu novo cartão acabou de chegar e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Banrisul do Rio Grande do Sul lançou o seu cartão Libre, cartão variante Gold, um cartão sem anuidade e vai competir com os bancos que também trabalham com cartão sem anuidade. Porém, diferente desse cartão dos demais, vamos então às novidades do cartão Libre, variante Gold do Banrisul. Gente, para você ficar livre da anuidade desse cartão, basta você fazer uma compra todos os meses de R$50,00. Fechando a fatura no valor de R$50,00 ou mais, você fica livre da anuidade daquele mês. Então se você gastar todo mês R$50,00, você fica livre da anuidade do cartão. Você pode escolher até três cartões adicionais sem nenhum custo. Então o cartão tem um titular e você pode escolher até três também de graça, ok? Se você mora no Rio Grande do Sul e você tem o cartão, você ganha 50% de desconto na entrada do cinema GNC no Rio Grande do Sul, tá bom? O Libre é um cartão internacional pela bandeira Mastercard, portanto você pode fazer compras no Brasil, fora do Brasil, em sites aqui no Brasil, fora do Brasil também. Pode fazer utilização nos aplicativos e fazer assinaturas com este cartão, ok? Tanto você quanto os titulares, caso tenha. O Libre é um cartão internacional pela bandeira Mastercard variante Gold, portanto tem estes benefícios. Todos os benefícios do cartão Gold sem pagar nada a mais, por isso seguro proteção de preço, seguro garantia estendida original e compra protegida. E mais, você pode cadastrar o seu cartão no programa de pontos da Mastercard Surpreenda. Todas as compras acima de R$50, você recebe uma mensagem do Banisul informando que a compra foi feita ou saque realizado. Este serviço é opcional, porém ele é gratuito. A anuidade é 12 parcelas de R$15, também se você gastar todo mês R$50, essa anuidade é isenta. Portanto, caso você queira saber qual é o valor cheio da anuidade, é R$180. Para solicitar este cartão, você precisa ir em uma das agências do Banisul espalhada pelo Brasil. Onde tem o Banisul, você pode solicitar este cartão. Este foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão Libre Gold do Banisul. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Vamos mandar um abraço para o pessoal do canal? Vamos. Vamos. Vamos mandar, meninos sapequinhos. Gente, o abraço de hoje vai o pessoal de Curitiba. O frio chegando, hein? Um abraço para vocês de Curitiba. Ô Joaquinha, beijoqueiro, para com isso, rapaz. Um abraço pessoal de Goiânia, ligadinhos no canal. O pessoal de Caruaru, um abraço para vocês. O pessoal de Olinda, ligados aqui no canal. O pessoal do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Obrigado.